Oi gente, tudo bem? Nessa dica de hoje eu vou te ensinar como fixar botão imantado de uma maneira simples e fácil de fazer. A primeira coisa, vocês vão pegar o tecido onde vocês querem fixar o botão, tá? E vamos fazer o que? Aqui o meu botão eu quero fixar ele 5 centímetros aqui da base da minha peça. Então, observem que eu fiz dois riscos aqui. O primeiro deles, que é esse que tá na vertical, eu fiz pra marcar o meio da minha peça. Esse outro que tá na horizontal, eu fiz pra marcar os 5 centímetros aqui da borda. Ou seja, fazendo esse risco, eu achei o meio de onde eu quero fixar o meu botão. O que que eu vou fazer? Todo botão imantado, ele vem com essa chapinha junto. Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem. Eu vou colocar aqui. É uma chapinha que vai atrás do botão. Essa chapinha eu vou usar pra marcar onde eu vou fazer... onde eu vou cortar pra fixar o botão. Observem que aqui no meio dessa chapinha, ela tem um redondinho aqui no meio. Esse redondinho, eu vou posicionar bem no meio desses dois riscos que eu fiz. Ó, vou posicionar aqui. Tá vendo? Vou pegar uma caneta e onde tem, é... os dois... essas duas aberturas retas, eu vou marcar. Uma aqui e a outra aqui. Ó, vai ficar assim. Feito esses dois riscos, vou pegar uma tesoura. Uma tesoura. Vou dobrar aqui ao meio, ó, bem em cima do risco. E vou fazer o quê? Vou dar dois piquezinhos cortando só um pouquinho, tá, gente? Meio centímetro, mais ou menos. Ó, cortei aqui. Ó, cortei aqui. Bem pequenininho o corte, ó, mais ou menos meio centímetro. Aí, o que que eu vou fazer? Tá vendo as duas hastezinhas que tem no botão imantado? Eu vou enfiar aqui atrás. Ó, tá vendo? Ele sai aqui atrás. Vai ficar assim. Isso aqui, o que que a gente vai fazer? Vai colocar a... vai encaixar, encaixar essa chapinha aqui. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai dobrar pra um lado e pro outro lado. Ele é molinho, dá até pra dobrar com a mão mesmo, mas quem quiser pode usar um martelinho. Aí, vai ficar assim na parte de trás e assim na parte da frente. Uma dica muito importante, quando vocês estiverem fixando, por exemplo, esse botão só no tecido, onde não tem a manta, o que que vocês vão fazer? Pega um quadradinho de manta, pega a chapinha que vem junto com o botão e faz a mesma coisa que fez aqui. Faz os dois riscos, depois pega a tesoura e faz um cortinho. Fez esse cortinho, vai encaixar no botão e depois colocar a chapinha, porque isso é um reforço. É muito importante, porque quando você vai colocar esse botão imantado só no tecido, ele é muito forte e você pode correr o risco de rasgar. Então, colocando esse reforço aqui atrás, vai te dar um melhor acabamento. A outra parte do botão imantado, que a gente vai fixar na outra parte do tecido, no outro lado do tecido, é a mesma coisa do que desse lado. Vocês vão fazer da mesma maneira e dá super certo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal. Tchau!